GALERA DO YOUTUBE, VAMOS PARA O ÚLTIMO MOMENTO DESTE DOMINGÃO AQUI NO CANAL CLEITON FILZA TV Pessoal, é o seguinte. Aconteceu hoje, 1º de maio, as manifestações a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro, e a favor deste cidadão mesmo. Pois bem, e a mídia tradicional, a mídia difusora, com exceção da Jovem Pan, alegou que ambas as manifestações tiveram um esvaziamento, tudo aí alegando conta do feriado ou coisa do tipo, ou até mesmo falta de interesse da população. Mas eu vendo aqui um vídeo do Gustavo Gaia, ele que esteve na Avenida Paulista, vou mostrar aqui a Avenida Paulista, a manifestação aconteceu em várias partes do Brasil, e aqui em Fortaleza, aconteceu na Praça Portugal, por volta das 15 horas, mas logo pela manhã, houve uma motocicleta, o canal Felito Motovlog, você pode pesquisar, que mostra lá uma motocicleta bem grandinha, até a Praça Portugal. Mas eu vou falando aqui, vocês vão conferindo as imagens do canal Gustavo Gaia, ele mostrando aí a Avenida Paulista, ele aqui ó, ele vai mostrar agora como ficou, olha aí a multidão, que estava na Paulista hoje aí nas manifestações. Tinha muita gente sim, muita gente, é claro que não tinha a quantidade de gente que tinha em 7 de setembro, porque 7 de setembro, sim, foi grandioso, foi muito grande ali, principalmente aqui em Fortaleza, né, que eu estive presente nessa manifestação na Praça Portugal, no dia 7 de setembro. Mas eu acho engraçado, é o seguinte, é que nessa manifestação, ao contrário, né, defendendo o outro lado, vou mostrar até pra vocês aqui, a multidão que teve do outro lado. Vou mostrar pra vocês aqui agora, olha só como ficou, muita gente, do outro lado, muita gente, mais muita gente, só que não. Uma muquequinha, olha só, vou mostrar pra vocês aqui só enquanto eu procuro. Enquanto eu tô procurando, aproveita aí, já deixa o seu like e você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Olha só que coisa interessante que eu vou trazer pra vocês enquanto não encontrou aqui a imagem, mas olha só, olha só, o desespero do, tão grande, né, do, do partido de lá, que o discurso do Luiz, do Luiz Dovendedos atrasou, por falta de público. Olha só que interessante, gente, por falta de público, ele atrasou o discurso que seria às 13 horas, foi falar por volta das 15h30, por conta das 15h30. Olha só aqui a comparação, né, isso daqui foi em São Paulo, aqui é perto do Pacaembu e aqui é na Avenida Paulista. Olha o comparativo aqui, a muquequinha de gente aqui, ó, às 14h16, por isso que o discurso do Nove Dedos atrasou. E um detalhe, ele, no seu discurso, pediu desculpas para a polícia, ó, mais matérias aqui a respeito, né. Ah, tá aqui, olha só, olha só aqui, ó. Vou só tirar, ó, botar no mute aqui. Olha só a muquequinha de gente perto do Pacaembu. Eu lembro que quando era 1º de maio, dos quais os sindicatos tomavam conta desse dia, né, achavam que o dia era deles, que eles traziam shows, traziam prêmios, tudo às custas do imposto sindical, né. É, sempre o imposto sindical foi utilizado de maneira errônea, não no intuito de ajudar o trabalhador, né. Mas isso aí, eles ficaram loucos porque a mamata agora acabou. O Nove Dedos pediu desculpas aos policiais, né, claro, orientado por marqueteiros, por apoiadores, né. E ainda terminou de bagunçar o resto, dizendo que, assim, erram, mas salvam vidas. E ele disse também que há seis anos estava esperando o povo brasileiro pedir desculpas, né, porque ele logo foi condenado, ele logo que responde aí a outros processos, né. Mas ele vai esperar sentado melhor. Lula, espera deitado que até mesmo sentado cansa, viu. Mas é isso, galera. Foi o domingo aí, dia 1º de maio, com as manifestações pró-Bolsonaro, pró-Nove Dedos. E a diferença foi que um tinha mais gente e o outro nem tanto, nem tanto, nem tanto, nem tanto, né. Se você gostou aí desse vídeo... Dá like! Isso mesmo, se você gostou... Dá like! E se inscreva no canal e ative as notificações para receber novidades aqui no canal PlaytopFuzaTV. Eu estou todo empacotado desse jeito porque eu acabei de chegar da igreja. E agora aí já me preparei aqui para trazer essa informação para vocês. Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima. O Indício de Semana na Precisa do Senhor Jesus. Abençoada para todos. Abençoada para todos.